98 Futebol Clube O Cruzeiro ele foi jogar Um contrato de três anos e mais dinheiro o Fred ganhou Desse cone e acabei de me livrar Com certeza ele lá vai arrumar outra conclusão E na hora do vamos ver vai deixar o time na mão Aguentar cruzeirenses zoando, fazendo birrinha Torcer todo o Cruzeiro se vira que a trolha não é minha Sem travante que não vale nada e vive mancando No campo não corre e ele vive se arrastando Esse Fred tá velho e só serve pra se machucar O cruzeirense desse cone vai cuidar Um traidor me faça esse favor Ô Fred infiel, esse contrato aí caiu lá do céu Estou te expulsando do meu galão Abandone o orto e vai pro mineirão E ei, ei, ei Fred infiel Vai pro Cruzeiro fazer o seu papel Daqui um tempo a América vai te procurar E a carreira lá você vai terminar Você não vai jogar 98 Futebol Clube